Olá, Insider! Sejam bem-vindos a mais um InsiderCast. E hoje a gente vai falar sobre Industry X. O mundo atual vive em rápida e exponencial e permanente mudança. A solução não passa por mais uma revolução industrial, mas por uma transformação digital generalizada, tanto nas coisas que fazemos, quanto no modo de fazê-las. Assim é o novo, e assim é o Industry X. Nesse episódio a gente vai entender um pouco mais sobre o tema com a Renate Fuchs. É assim mesmo, Renate, se eu estiver errada, me corrija, que é diretora associada da Accenture Digital Industry X Latam. Renate, seja muito bem-vinda ao InsiderCast. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Você acertou o nome certinho. Ah, então tá bom. Seja muito bem-vinda. E junto comigo, claro, temos eles, os meninos mais iluminados de YouTube Adjacências. Ele, diretamente de nós. Pabllo Oliveira, seja bem-vindo. Pabllo! Opa, Bá! Que apresentação calorosa. Que saudade de gravar esse InsiderCast. A gente ficou alguns dias aí sem gravar, mas a gente está de volta. E hoje esse programa promete com muita tecnologia, olha só. Nossa, prazer, uma honra ter a Renate com a gente. E uma honra ter o menino iluminado de Santos. Cleiton, Lúcia e Cleiton, como estão as coisas? Obrigado, Fábio. Obrigado, Renate. Obrigado, Bá, pela introdução do tema. Vai ser bem interessante. Realmente, a gente ficou uns dias aí sem gravar, mas sem trabalhar jamais. Renate, começando, eu queria te fazer uma pergunta bem simples. O que seria IndustriX? Ah, legal. Acho que é uma boa pergunta, porque as pessoas começam a pensar em IndustriX. que, de repente, tem a ver com a indústria 4.0. Então, vou explicar aqui. Tem, sim, um grande link com a indústria 4.0. Que é a transformação que a gente vem apoiando e vendo aqui muito na indústria, nas manufaturas, nas operações. É muito voltada à transformação através de automação, através de analytics. Mas muito focada ali na eficiência dos processos. Mas, para a gente aqui na Accenture, IndustriX, é um pouco mais amplo do que isso. A gente olha para a transformação da indústria como um todo, desde o produto até a operação e a servitização desse produto. Então, a gente olha para a cadeia, assim, um pouco mais ampla. Não só ali para a própria operação, mas ali desde aquela ideação, qual que é o produto do futuro, né? Como é que eu trago um produto que seja conectado, que me traga para mais perto dos meus clientes, que me traga dados, né? E como é que eu crio aqui um business, um negócio de plataforma, para que eu possa, através desse novo produto, até criar novos serviços. Então, tudo isso engloba hoje o que a gente vê de grandes transformações para a indústria. Então, o IndustriX acaba aí trabalhando muito fortemente com os clientes em quais coisas são feitas e criadas e como essas coisas são feitas, produzidas e levadas ao mercado. Então, é um escopo bastante abrangente, super desafiador e cheio de inovação para a gente trabalhar aí com clientes de todas as indústrias, né? Posso estar falando aí de clientes que produzam produtos físicos, como clientes de mineração, de construção civil, de comunicação, mídia, tecnologia, bancos. Independente aí da indústria, a gente pode aplicar aí várias tecnologias, vários métodos, várias estratégias para um alcance aí de eficiência, para um alcance de novas formas de faturamento. Renate, agora estou super curioso. A gente está passando aí mais de um ano e três ou quatro meses da pandemia e muitos projetos de tecnologia se intensificaram nesse período. Eu gostaria de saber se durante esse período o IndustriX também se fortaleceu, cresceu muito mais nesse período desafiador. Sem dúvida, é um período... Desafio sempre traz um monte de oportunidade, né? E quando a pandemia chegou, eu acho que o primeiro ponto, o ponto mais crítico das empresas, era, poxa, como é que eu consigo trabalhar de forma remota, principalmente para as operações, manufatura, como é que eu consigo manter aí o trabalho, mas de forma segura, né? Com distanciamento social. Então, esse foi um grande tema que surgiu com a pandemia. Mas, para além disso, se a gente for olhar agora o consumidor, nós, né? Nós mudamos muito. A forma que a gente faz compras, que a gente decide por um produto e a forma que a gente, enfim, busca por esses produtos no mercado. E, principalmente, quais são os produtos que a gente compra? Olha, olhando para isso, né? Que, poxa, de repente, as pessoas começaram a buscar muitos itens de higiene, né? Começaram a realmente fazer compras online. Isso mexe muito com a operação, né? Mexe com o supply chain, mexe com a operação. Então, as fábricas precisam trazer maior flexibilidade. O supply chain precisa também garantir que tudo chegue, né? As fábricas, para que elas possam produzir. Então, nesse sentido, as operações precisaram também de muito apoio em como até antecipar algumas tecnologias que eles já estavam imaginando, mas como antecipar, implantar os temas corretos ali dentro da operação, para que eles pudessem se acomodar dentro desse novo cenário do COVID, né? Então, acho que tem esse tema aí muito forte de operações e tem o tema da inovação, né? É um momento aí muito propício para se entender esses novos hábitos e começar a pensar, poxa, que tipo de serviço faz sentido, né? Eu trazer para o meu cliente, que tipo de produto agora tem mais a ver com o novo consumidor. E falando em novo consumidor, Renate, eu queria saber de você qual é o impacto do Industry X nas empresas e na sociedade, né? Você trouxe algumas modificações ao longo desse período de pandemia, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais os benefícios do Industry X, por favor. Legal. Achei ótima a pergunta, porque, claro, a gente sempre, a gente trabalha com empresas, né? Nós somos uma consultoria, então, obviamente, nos nossos projetos a gente tem, sim, uma busca por eficiência, por produtividade, por segurança, né? De quem está trabalhando lá. A gente tem, sim, aqui, uma busca muito forte por qualidade, então, todos os indicadores ali de operação são extremamente importantes. Por outro lado, quando eu falo de um produto e de inovação, o que a gente busca realmente é ter eficiência na engenharia e na inovação para que esse produto chegue o quanto antes no mercado. É sobre isso hoje, a gente conseguir ajudar os nossos clientes a não só inovarem, mas a trazerem esses novos temas para o mercado o quanto antes para ter uma vantagem competitiva. Então, isso é super, super importante de se monitorar e, obviamente, novas formas de faturamento. Isso através de novos produtos, produtos conectados que a gente vem trabalhando, novos serviços, plataformas de serviços, a gente consegue alavancar, de fato, o faturamento. Agora, se a gente pensa no âmbito social, é importante dizer que junto aos nossos projetos, as tecnologias que a gente aplica, a gente pode trabalhar fortemente com as empresas o tema da sustentabilidade, que hoje é praticamente uma obrigação. Tudo que a gente faz, a gente tem que olhar para isso e a gente atua fortemente com os nossos clientes nesses temas específicos, seja na gestão de energia, na descarbonização, na redução de emissão de gases. Então, tem uma série de projetos voltados a assuntos de sustentabilidade que a gente apoia e tem apoiado cada vez mais os nossos clientes. Renate, e falando sobre tendências, quais são as tendências da transformação digital? A gente pode falar, por exemplo, que Big Data, Data Drive Marketing, inteligência artificial, inteligência das coisas, são alguma dessas tendências? Na verdade, são tecnologias, são tecnologias que a gente aplica. Sim, olhando para a nossa área, o que a gente sempre quer garantir é que, de alguma forma, a gente consiga conectar um equipamento, conectar um produto através de IoT, a gente consiga também captar todas essas informações, seja de um veículo, seja de um robô, seja de uma máquina, que a gente consiga captar isso, que exista a conectividade para a Tau, e 5G vai fazer uma diferença aqui muito grande. E, para além disso, a gente consiga levar esses dados para a nuvem e também trabalhe posteriormente em cima desses dados, através de Big Data e de Analytics. Então, tudo isso nessa cadeia toda, essa junção de tecnologias, possibilita com que a gente consiga não só extrair dados, que hoje o dado virou realmente o óleo, então, algo muito valioso para as empresas, mas não é só sobre ter o dado, a gente precisa saber também atuar em cima desse dado, com Analytics, extrair insights, e aí atuar com inteligência em várias soluções, seja de resolução de problemas, seja de entendimento de tendências, e assim por diante. Renate, gostaria de fazer outra pergunta também, eu queria saber, quais são os maiores cases de sucesso que você poderia dar para a gente aqui, para exemplificar um pouco da Industry X? É, tem tanta coisa para apontar, é super difícil a gente pensar, nossa, qual case eu vou contar, mas falando de temas completamente diferentes, hoje a gente atua com montadoras para ajudá-los a tornar a organização, uma organização voltada ao desenvolvimento de software, a gente sabe que é uma indústria que sempre trabalhou muito ali no desenvolvimento do produto em si, mas o software tem ganhado muito espaço dentro do veículo, então fazer esse shift de organização é algo muito relevante, muito transformacional, e que a gente tem trabalhado com clientes, pegando ali o gancho do que a gente falou da entrada do COVID, um tema importante que a gente trabalhou com diversos clientes foi criar centros remotos de operação para que a gente conseguisse tirar alguns recursos da linha de frente, conseguir se centralizar em um lugar só, em um escritório muito tecnológico, todos os dados de monitoramento sobre operações, sobre equipamento, isso é super valioso, para tomar decisões de forma mais rápida, e, bom, a gente tem trabalhado aqui bastante também com uma nova aquisição que nós fizemos há pouco tempo, que é a Apollux, a Apollux é uma empresa de automação e robótica do sul do país, ali de Joinville, a nossa área aqui de Industriex fez essa aquisição há pouquíssimo tempo e eles trabalham muito na indústria 4.0, muito com soluções super tecnológicas e alguns exemplos aí até um pouquinho fora da caixa, do que eles fazem é, poxa, além de criarem uma nova linha automatizada ou realmente implantarem robôs em diversos locais da fábrica, eles passaram a também trazer automação para centros de distribuição, onde hoje existe já a possibilidade de entender e mixar uma caixa de cápsulas de café da forma que o cliente quer, então, se eu entro hoje na internet e quero comprar aí diversas cápsulas diferentes, eles têm como dentro do centro de distribuição captar essa informação e num processo completamente automatizado criar ali a caixinha para a Renate com o que ela quer e já mandar para mim. Dentro desse pensamento de como usar a robotização e ficar mais próximo do cliente, não sei se, para quem mora em São Paulo talvez tenha visto ali no Shopping Morumbi, eles implantaram um robô junto à Nestlé que você podia ali buscar quais são os bombons que você gosta para a sua caixa de bombom, né? A gente sabe que quando a gente compra uma caixa de bombom tem sempre aqueles que sobram, então, a ideia ali é poder escolher como eu quero a minha caixa, eu já levar essa caixa para casa e isso é valioso não só para o cliente que vai ficar super feliz ali, para o consumidor que vai levar a sua caixa acostumizada, mas para a empresa que começa a entender quais são as preferências do consumidor, né? Então, a gente começa a ver esse tipo de interação com a tecnologia, uma tecnologia mais de fábrica, de operação e o consumidor final e com isso extrair muito dado super bacana para ajudar no processo de inovação da empresa. Nossa, tem tanta coisa que a gente nem imagina e você foi falando esses cases, eu fiquei aqui imaginando como a gente tem avançado na tecnologia e toda tecnologia ela tem muito mitos e crenças, daí eu queria que você falasse um pouquinho quais são os mitos da indústria AX para os nossos insiders. É, eu acho que um tema que é interessante é que às vezes as pessoas acham que a tecnologia em si ela resolve o problema, né? E não é assim, principalmente quando a gente fala de grandes empresas, simplesmente atuar ali, implantar uma tecnologia às vezes não vai ajudar a resolver o problema de negócio. Por quê? Uma nova tecnologia ela demanda que as pessoas estejam treinadas, o mindset, a cultura ela é diferente para trabalhar naquele novo meio. É importante a gente olhar também como eu falei antes, né? para o tema de sustentabilidade, a gente tem que olhar para o tema de cyber security. Então, tem muito mais do que só aquela, a implantação daquela tecnologia, a gente tem que olhar como é que ela se adequa à necessidade daquele processo, daquele grupo de pessoas para o alcance do resultado máximo, né? Esse é um mito. Então, a implantação da tecnologia por si só, ela não vai ajudar a resolução de um problema. A gente tem que olhar de forma mais ampla, tem que entender como está atrelada a estratégia e preparar, né? Toda organização para aquela nova tecnologia. E o outro ponto que é realmente a história do MVP, né? Que, poxa, super bom a gente criar um MVP, testar aquela nova solução, mas muitas empresas estão parando por aí, e tem muita dificuldade de escalar aquela nova tecnologia, né? Então, esse olhar também mais amplo de qual que é o roadmap de novos projetos e soluções digitais que eu quero estabelecer e como é que eles estão correlacionados, como é que eu conecto isso aos sistemas da minha empresa, etc. São temas essenciais para que aquela solução possa, de fato, ser escalada e trazer o potencial máximo para a empresa, né? Então, eu acho que muita gente mergulhou no tema da transformação digital e começou a conhecer um monte de coisa bacana, mas, de fato, é importante entender como é que tudo isso vai ajudar a empresa de forma sustentável a alcançar resultados e como todas essas soluções se conversam para que o alcance seja ainda maior. Renate, a gente falou aqui de desafios, aliás, a gente vai falar de desafios, a gente falou aqui de cases, benefícios, a gente falou de tudo que pode proporcionar o Industry X, mas agora eu queria realmente aprofundar contigo os desafios para a implementação ou o que o Industry X traz para as empresas. Queria que você abordasse um pouquinho disso com a gente, por favor. Legal. Bom, uma coisa que eu ainda nem mencionei para você é o tamanho do Industry X. A Industry X é uma área bastante relevante dentro da Accenture, nós temos 10 mil pessoas trabalhando somente no tema, mais as nossas famílias estendidas dentro de de supply chain, dentro de talentos, organização, dentro de applied intelligence, então assim, só o Industry X são 10 mil, aqui no Brasil nós somos 700, então é um grande número de pessoas, é o segundo maior time de Industry X do mundo, espero que logo mais a gente esteja em primeiro lugar, mas o fato é que a gente tem dentro dessas 700 pessoas vários tipos de competência, vários, então você vai ter pessoas ali que são muito voltadas a IoT, outras pessoas que vão entender muito bem de sistemas operacionais, você vai ter pessoas que vão entender muito de analytics, outras de consultoria, então a gente tem ali 700 pessoas com muito conhecimento e nós temos também dentro da Accenture várias outras áreas com as quais a gente colabora, que são as que eu citei antes, se eu quero fazer um projeto transformacional, eu vou precisar de repente de um time de supply chain, eu vou precisar de repente de pessoas que saibam mudar uma organização, então a gente tem realmente uma gama de pessoas e recursos os mais talentosos e brilhantes para acessar, além de todas as empresas que a gente tem adquirido nos últimos anos, a Accenture hoje é a empresa que mais compra empresas, então a gente de fato hoje se habilita a transformar qualquer empresa em qualquer âmbito e dentro da indústria da indústria X, a gente tem esse desafio sim de para cada para cada projeto que a gente faça discussão com os clientes a gente saber montar essas pecinhas de Lego para fazer o melhor projeto possível, então isso é um desafio muito gostoso porque não tem uma sensação de, poxa, não tem nada que a gente não consiga fazer e aí a gente precisa de fato trazer todas essas pecinhas, conversar como é que a gente vai atuar e criar uma abordagem que seja transformacional, que traga resultados aí de curto, de longo prazo para os nossos clientes. Renate, você falou em resultados e agora queria tirar uma curiosidade com você, como que é o desafio seu diário com essa equipe sendo responsável por uma equipe, como que é o seu trabalho diário para trabalhar esse tema dentro da organização e levar isso também para as empresas, imagino que não seja, é um trabalho um pouco de aculturamento que vocês fazem, seria isso mesmo? Sim, sem dúvida, eu acho que sim, falando de consultoria como um todo, a gente está muito acostumado a aprender, sempre aprender coisas novas, estar sempre um passo à frente, isso já faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso dia a dia também, entender diferentes negócios, entender diferentes proposições, então, eu nem digo mais que isso é um desafio porque é o que a gente faz sempre, de fato, junto com os nossos clientes, eu acho que o ponto é sempre a gente trazer proposições de valor que sejam relevantes, a gente ter esse olhar, o entendimento do negócio, da indústria, do próprio negócio do cliente, entender ali quais são os desafios que elas têm no dia a dia para que a gente possa, de fato, aqui juntar todas as nossas melhores práticas, os nossos melhores conhecimentos e montar algo que seja relevante, eu acredito que esse seja o dia a dia, o nosso dia a dia aqui dentro de Indústria X, além de estar sempre olhando para quais são as novas tecnologias, quais são os novos temas que podem ser agora importantes para os nossos clientes e sempre fomentar novas discussões. Renate, agora a gente está chegando aqui na nossa parte do InsiderCat que a gente mais gosta, que é a hora de conhecer um pouco mais de quem é a Renate, você que é engenheira, formada, que trabalha na consultoria a mais, em consultorias para indústria, já há 13 anos, estudou no Vietnã, estagiou na Espanha, aqui no Brasil já trabalhou com várias empresas, com várias tendências, com várias tecnologias, já trabalhou também na Argentina, na Alemanha, nos Estados Unidos, queria saber onde vem todo esse fôlego e eu queria saber quem é a Renate por trás do crachá que você tem, conta para a gente, por favor. Ah, legal, bom, acho que até pelo que você contou aí fica muito claro o nível de adaptabilidade, eu adoro, adoro mudança, sempre gostei, me mudei de país, ainda jovem, estou vivendo para a Alemanha e depois fiz todo esse trajeto aí que você mencionou, passando por vários países, passando por várias empresas e é disso que eu gosto, se eu for hoje resumir assim, putz, o que a Renate ama fazer é viajar e é mudança, nunca me vi como uma pessoa que gosta de rotina e acho que eu comecei esse meu lado agora na pandemia e tenho visto muitos benefícios nisso, sendo bastante sincera. Um grande desafio que eu tive durante a minha carreira, até por ter todo esse dinamismo de viagem, de cliente, novos projetos, era realmente balancear a minha vida pessoal com a minha vida profissional e isso me levou já em alguns momentos de perrengue, de ter que no meio de uma viagem ir para o hospital tomar um remédio, então esse tipo de coisa aconteceu e eu fui entendendo ao longo dos anos o quanto é importante a gente ter um tempo para si, ter um tempo para fazer o que a gente gosta, ir atrás dos nossos hobbies, praticar um esporte, isso para mim hoje em dia é essencial, eu não abro mão e desde que eu mudei e consegui colocar uma rotina a mais agora na pandemia então estou craque nisso, eu vejo que a minha produtividade aumentou, minha criatividade aumentou, então hoje quem é próximo a mim sabe que eu adoro praticar esporte, pratico vários tipos de esporte diferentes, quando tem uma semana que eu não consigo me dedicar muito a isso, eu já fico estressada mesmo, sei que falta alguma coisa, eu gosto de meditar, gosto de ler, gosto de me encontrar com meus amigos, quando possível, hoje em dia super no virtual, mas estou sempre próxima, apesar da minha família morar na Alemanha, eu também sou muito próxima a eles, a gente sempre conversa muito, então eu sou uma people person mesmo, gosto de estar perto de pessoas, quando eu não estou, eu fico chateada, preciso ter esse contato, tanto no trabalho quanto na minha vida pessoal, e preciso mais do que nunca, quanto mais a gente vai subindo na carreira, a gente precisa dessa harmonia, desse balanço entre o pessoal e o profissional, e eu acho que quando a gente consegue chegar nisso, tudo melhora, o nosso desempenho, as nossas ideias, então, essa sou eu, e eu acho que um tema que tem sido muito importante para mim nos últimos tempos, é o tema de inclusão e diversidade, eu atuo muito fortemente nisso, não só na Accenture, mas também fora da Accenture, sou vice-presidente na VDI, que é a Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, e lá, como líder do Cluster de Inclusão e Diversidade, eu criei um projeto que é o Industry for Her, que capacita engenheiras no âmbito da indústria 4.0, e não poderia ser diferente, no meu caso, que amo o tema da indústria 4.0, ou Industry X, como a gente conversou muito aqui, e me sinto na obrigação, e sinto que é a minha missão trabalhar muito para a gente ter o protagonismo feminino dentro de toda essa transformação que a gente citou agora. Renate, foi uma honra conversar com você, muito obrigado por estarmos convite, e infelizmente nós estamos chegando ao final do episódio, mas antes eu gostaria de te pedir um recado final, e também que você deixasse a sua rede social, para os insiders entrarem em contato com você. Ah, legal, então, obrigado. Eu que agradeço aqui o espaço, foi uma grande honra conversar com vocês. Bom, o que eu posso deixar de recado final, acho que está claro para todo mundo que a transformação digital veio para ficar, posso dizer que com bastante propriedade que na indústria isso é uma grande realidade, e eu sempre, sempre me perguntam muito, Renate, como é que eu posso me preparar para a indústria 4.0, o que eu devo estudar, tem tanta coisa, será que eu estudo isso, será que eu estudo aquilo, e sinto que tanto os clientes quanto meus colegas, as pessoas da minha equipe, as pessoas de fórum, acabam, às vezes, ficando ansiosos com tanto de coisa que tem para aprender, né, e para fazer no âmbito da transformação da indústria. então, o que eu posso dizer em relação a isso é que não tem como a gente saber de tudo, o quanto mais a gente conseguir trabalhar em parceria, trabalhar junto com as pessoas, criar times multifuncionais que possam trabalhar esses temas, mais tranquilo vai ser, e a gente não tem hoje em dia como controlar o que está acontecendo, né, é um caminho sem volta, a inovação, a transformação vieram para ficar, e a gente só precisa ter tranquilidade que não vamos controlar isso, a gente quer só fazer parte, a gente quer transformar junto e surfar essa onda que é tão gostosa e está trazendo tantas novidades para o nosso dia a dia. Olha, Renate, obrigado novamente por esse nosso convite, eu me senti aqui nesses poucos minutos, né, porque realmente a entrevista hoje foi bem rapidinha, mas eu me senti conversando com alguém que trabalha na vanguarda da tecnologia e é muito legal, é muito inspirador ver que a todo momento tem coisas novas acontecendo e que a gente pode usufruir dessas tecnologias num futuro bem próximo, então muito obrigado, Renate, e Fábio, é com você. Poxa, que episódio tecnológico, eu aprendi demais hoje com essas novas tecnologias e ver quanto que a indústria está se desenvolvendo e quanto os cases que a Renate trouxe, os insights que ela trouxe hoje nesse episódio foram, assim, de grande valia para a gente e para os insiders. Poxa, é uma honra estar com vocês aqui, Renate, muito obrigado por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente, Cleiton, muito obrigado, obrigado insiders, e Bah, muito obrigado também, pode fazer as honras da casa. Obrigada, Fá, obrigada, Cleiton, Renate, que prazer receber você aqui na nossa casa, no nosso Insidercast, esse episódio que conjugou tantas coisas legais, falando de tecnologia, agora no teu recado final, trazendo diversidade e inclusão, trazendo empoderamento feminino, temas que pra gente são tão caros aqui no Insidercast, que a gente fala em vários episódios e a gente sempre tenta trazer aqui cada vez mais, então foi um grande aprendizado como os meninos disseram e ver como a tecnologia está sempre se renovando, se reinventando, pensando em coisas além da caixinha, como a gente falou aqui também, saber que a gente pode chegar num momento de, poxa, mas, eu gosto tanto de um chocolate, mas aquele ali eu não gosto tanto, então dá pra fazer a caixinha do chocolate do meu jeito, personalizada, pra mim, quantas coisas a gente já pode fazer e a gente ainda vai fazer graças à tecnologia, né, isso é muito legal e é super enriquecedor pra gente, pros Insiders e pra todo mundo que estiver ouvindo e vendo esse conteúdo, então, mais uma vez, muito obrigada por aceitar o nosso convite e Insiders, obrigada por estarem com a gente em mais um episódio, se vocês tiverem dúvida, sugestão ou crítica, é só mandar no nosso e-mail, contato arrobainsidercom.com e sigam a gente nas redes sociais, arrobainsidercast, pra curtir esse episódio e todos os outros que passaram aqui antes e os que virão ainda. obrigada pela audiência de vocês e a gente se encontra num próximo episódio. Até lá!